Aproveitando então todo esse embalo aí de falar de vegetais, frutas, verduras, legumes que são bons para os cães, eu já havia falado da cenoura num outro vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a maçã. Mas antes de tudo, faz o seguinte, já vai deixando o like, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha esse vídeo então com os amigos de vocês que possuem cães. Vamos falar um pouquinho sobre essa outra fruta que o Benjamin, pra variar, curte também e que pode ajudar muito na pele, no pelo e em todo o sistema digestivo do seu beagle, tá? Que é a maçã. A maçã é rica em vitaminas A, C e fibras, o que ajuda também na digestão dos seus cães. Porém, vocês devem entregar ou dar a maçã pros seus pets da mesma forma que vocês dão a cenoura, tá? Ninguém vai cozinhar, ninguém vai fazer nada, é dar ela mesmo assim. Só que a gente precisa cortar, por quê? Porque as sementes da maçã, e pra ser bem atenção, as sementinhas da maçã contêm cianeto, o que é altamente prejudicial para os cães. Então, quando for dar maçã, não é pra dar junto a semente, tá bom? A maçã, ela atua principalmente no sistema digestivo dos cãezinhos, dos beagles. E isso ajuda bastante a dar aquela geral, ainda mais eles que comem muita porcaria quando saem aí pela rua, tá bom? Então, se for dar uma maçã pro seu beagle, utilize a mesma pegada, o mesmo jeito, né? Vai lá, através de petisco, em vez de dar um petisco, dá um pedacinho de maçã. Mas nunca, nunca utilize a semente junto. Corte em pedaços pequenos e entregue ao seu orelhudo, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like aqui. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho também, daí você vai ficar por dentro de todos os vídeos e todas as atualizações do canal. E, é claro, compartilha esse vídeo com os seus amigos que têm cães, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijão, beijo, beijo, beijo e até mais!